Valeu catalão! Russo- Lingês Vamos balançar subsssssssssssf Vamos quebrar tudo é a última noite Mas eu sei que essa galera aqui se построja muito quente Valeu seu velor mar dona Deusa A galera aqui da prefeitura de catalão Muito obrigada quase essa gente aqui Simbora! Nessa cultura Vamo chegar Vamo chegar Vamo chegar Vamo começar legal Vamo chegar pra cima Vamo chegar 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 Quem pode tomar a força, quem entra na sua ceia Fica aqui, meu lugar é de pé de esquema e cerveja Fiquei com a tua raiva aqui, cantando com a cadeira Desse fute que não tem nenhum amor, só o que tivera A mão pra cima, a gente entra solta Sape a porta, sacode tudo Não se canse agora, começou a festa Fecha a cabeça, balança que é uma loucura Vem pro teu lado, fica parado Deixei com tudo, que é uma loucura Vem pro teu lado, quer ouvir? Oi, oi, oi É pra quebrar tudo, que balança tudo Vem pro teu lado, oi, oi Seja morrendo, não vai balançar Oi, oi, oi A mão pra cima, a gente entra solta Batei a bola, sacode tudo Não se canse agora, começou a festa Fecha a cabeça, fecha a cabeça Montinha pra cima, te tentou na solta Fecha a cadeira Eu te canse agora, não Começou a festa em catalão Balança que é uma loucura Vem pro teu lado, fica parado Deixei com tudo, que é uma loucura Vem pro teu lado, assim, assim E oi, oi, oi 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 A mão chega pra cima Geral, geral, geral A mão pra cima A meia volta Não se canse agora, começou a festa Fecha a cabeça As luz na cima, sento na solta A meia volta Não se canse agora, começou a festa Fecha a cabeça A mão pra cima Se for A meia volta Não se canse agora, começou a festa Fecha a cabeça Lança com tudo É o seguinte